A entrega do Oscar já acabou, né? Mas você pode fazer uma entrada triunfal em qualquer evento com uma peça como essa. Olha o luxo desse vestido, a beleza, a sofisticação, a elegância e é um pretinho. Mas não é um pretinho básico, né? Olha esse bordado, o volume que ele tem aqui. Tem pérolas negras, tem cristais de bolso, fenda e ainda tem essa semi-sereia. Eu achei esse vestido maravilhoso. E a melhor história de tudo isso é que isso aqui é uma confecção própria. É isso mesmo. Eles agora estão lançando uma campanha nesse próximo mês de todas as peças feitas com exclusividade aqui no ateliê. Na verdade, você vai ver algumas imagens aí da Pamela Ferrari no baile da Vogue que aconteceu semana passada. Essa produção maravilhosa que lembra uma produção que a Cher recebeu o Oscar de Melhor Atriz alguns anos atrás. É uma produção da Bell Art e que foi feita especialmente para a Pamela participar do baile da Vogue. Foi um sucesso absoluto. Nós temos algumas imagens aí que você está conferindo. Isso mostra o início dessa campanha. Vai ter um vídeo também institucional que nos próximos programas a gente vai estar mostrando. Mas todas as peças do programa de hoje, incluindo esse vestido maravilhoso, todas são peças feitas pelo ateliê. E o masculino também são todas as novidades que você vai conferir daqui a pouco no programa. São todas as novidades que acabaram de chegar. Agora o feminino, todas as peças são peças feitas pelo ateliê. Você viu que luxo? Você imagina um vestido com a cara da entrega do Oscar, como eu falei para você. Vai numa festa deslumbrante, sofisticada e uma peça única, produzida especialmente para você. Mais uma coisa interessante que existe nesses vestidos aqui de primeiro aluguel, que você pode estar escolhendo os materiais. Você pode acompanhar todo o processo de criação. Aí ajudar junto com a estilista, escolher o tipo, por exemplo, esse aqui. O meu sonho é um vestido com essa fenda, com o corpo nude, aí todo rebordado. Aí você quer escolher também o tipo de pedraria. Você vai poder participar de todo esse processo. Do momento que você desenha, escolhendo os tecidos, depois acompanhar todo o processo de confecção dele. Olha que coisa boa. Aí de repente você imaginou de uma maneira a pedraria, você quer de outra. Você tem toda essa assessoria. Melhor que isso é você sonhar com o vestido e aí concretizar esse sonho aqui na Bel Arte. Melhor que isso é você sonhar com o vestido e aí concretizar esse sonho aqui. Melhor que isso é você. 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 Legenda por Sônia Ruberti